Rapaziada, beleza? Eu vi que muita gente costuma utilizar a WD-40 na pintura pra dar brilho, pra esconder queimado e tal. Então eu decidi fazer um teste, aproveitar que eu tô rodando bastante com o carro, eu vou aplicar o WD numa parte aqui do capô e a gente vai ver o resultado, vai acompanhar o resultado, beleza? Ó, vou aplicar nessa parte aqui. Vou dar acabamento com o pano. E a gente vai acompanhar o resultado aí, vamos ver se gruda a poeira, se gruda a terra e etc. Coisa ruim que eu notei, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma névoa aqui, ó, que quando você joga ele, ó, essa névoa, ela pega no vidro. Isso daí deixa o vidro todo engordurado. Bom, rapaziada, deixei o carro parado aí, boa parte do dia tomando sol e tudo. Andamos mais ou menos aí uns 40 a 50 quilômetros. Vamos ver aqui como é que tá, lembra, tá, que eu passei o produto desse lado aqui. Ó, acho que de longe, ó, tá vendo? Só de você olhar na luz aqui, você já consegue ver que a pintura tá meio embaçada, tá vendo? Ó, tá vendo? Por causa do óleo mineral, olha aí, ó. A pintura tá meio embaçada, ó, se liga, ó. Se você passa pra esse lado aqui, tá vendo? O lado que eu não joguei, ó. Repara, bem na luz, tá? Bem na luz. Passar pro outro lado, ó. Embaçou já, viu? Embaçou. Ó, lado que não tem. O lado que tem, olha isso aí. Outro detalhe, tá? Eu já tinha reparado um pouco. Olha aqui. O acúmulo de sujeira. Tá vendo? Isso aqui é tudo, ó. Tudo resíduo. Tudo resíduo aí que... E olha que eu não andei em velocidade tão alta hoje. Num passeio de 80 quilômetros. Por hora. Olha aqui, ó. A sujeira acumulada que agarrou no capô por causa do WD-40. E ainda, ó. Pintura embaçada ainda, tá vendo? Isso aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Aqui também, ó. Mesma coisa. Olha aí o acúmulo. Isso aqui tudo grudou, tá? Ó. Claro que sai. Isso aqui sai. Não impregnou de verdade. Sai. Porém, ninguém quer que isso aconteça, né? Aqui, ó. Inseto. Grudou o inseto. Tá vendo? Enquanto do outro lado... Vamos ver do outro lado aqui pra ser justo, né? Ó. Esse aqui foi o lado... Tá com WD. Vamos ver o lado que não está. Aqui, ó. O acúmulo de sujeira, pessoal. É bem menor, ó. Nítida a diferença. Aqui, ó. Aqui onde está, com WD. Certo? E aqui onde não está. Olha aí. É bem gritante a diferença. Detalhe bem ruim que eu percebi, ó. Isso aqui eu percebi ao dirigir. Tá vendo isso aqui? Ó. Porque como é um produto com óleo mineral na composição, ela impregnou no... Nem ligando o limpador, nem nada. Faz isso aqui sair. Aqui, ó. Isso aqui é tudo... Olha o mineral do produto. Olha aí, tá vendo? Olha bem na luz aí. Ó. E o limpador, quando eu ligo o limpador, olha, ele faz é jogar o óleo. Isso daí atrapalha bastante. E todo mundo que eu vi usar o WD na pintura, a pessoa pulveriza. E acaba a névoa pegando no vidro e fica esse efeito chato, esse efeito ruim. Falar pra mim, pô, Vagnão, mas eu uso isso daqui e nunca aconteceu isso. Seu carro é branco? É por isso que eu utilizei um carro branco. Pra justamente a gente conseguir ver esse depósito de resíduos. Esse resíduo realmente impregnado. Se fosse um carro preto, nós não conseguiríamos ver nem 30% desses resíduos, esses detritos. Só com luz adequada, tá? E mesmo assim, nós não conseguiríamos ver tudo. É por isso que eu utilizei um carro branco. O produto fala que ele pode ser usado em carro, em moto, etc. Eu também vejo muita gente utilizando na pintura, tá? Então esse foi um dos motivos de eu ter feito o vídeo. E nas instruções aqui, ó. Pulveriz WD40, produto multiúrgico sobre a área desejada, deixa agir por alguns minutos. Não é necessário limpar o excesso, tá? Eu ainda fui brando e limpei o excesso. Imagina se eu não tivesse limpado o excesso. O quão pior teria ficado esse resultado aqui.